Hoje você não vai embora, Suzina Bora seu beijo, bora seu beijo Eu acho linda o jeito que tu vinda A minha fuma pra sua amiga Eu acho foda o jeito que tu possa Foda o jeito que tu vinda Pra me divertir Eu não tenho alguém na praça Mas me engano, pagada Sem minha máscara Fala, 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 fala Me larga Me repita, me sentada A mesa doce, me mexe, me vendeia Quando apaga a luz, me lhe beija A mesa doce, me amou, me vendeia Quando apaga a luz, me expede toda hora A mesa doce, me mexe, me vendeia Quando apaga a luz, me lhe beija A mesa doce, me amou, me vendeia Quando apaga a luz, me expede toda hora Quando apaga a luz